Ramon Dias na tela com vocês, vamos lá. que lhe dimos a Pedro hoje, disputou um grande partido, é o que estávamos necessitando e ele, justo no momento, respondeu da melhor maneira, estou contento por ele, por o grupo, por os jogadores, mas precisamos reforçar, e também na mitad da cancha, precisamos reforçar, porque hoje vieron que Andrés teve que jogar de volante, ante a ausência de jogadores importantes, se nos faz difícil, mas para nós é muito importante o resultado, para ter confiança que o grupo está bem, apesar de que houve muitos cambios, e também em cambios tácticos, o equipe está respondendo, o está fazendo bem, eu acho que o trabalho que estamos fazendo junto com os jogadores estão respondendo muito bem, estamos contentos e muito felizes, e principalmente, a mim, o que mais me surpreende é a gente de Corintia, porque toda essa bandeja impressionante, incrível, como acompanha o equipe, como acompanha os jogadores, como acompanha o clube, e isso te dá cheio de satisfação, isso lhe dá aos jogadores um espírito distinto, distinto, um compromisso distinto, uma actitude distinta, por isso estão respondendo da melhor maneira. Não, foi para mim essa pergunta. Ela não deve dar para o Ramon, mas você quiser também falar sobre a partida? Não, foi um excelente resultado, eu fiquei feliz com a oportunidade, o Ramon e a comissão sempre prezam que o grupo inteiro é muito importante, tem que estar todo mundo pronto, e desde que me falaram que eu ia jogar, eu já estava preparado, estava pronto, venho trabalhando muito, não sou um cara de falar muito, sou mais quieto, mas trabalho bastante, fiquei feliz com a oportunidade, principalmente de poder ter ajudado a gente a ter ganho essa primeira partida, lembrando que a gente não ganhou nada ainda, tem um segundo jogo, mas eu acredito que a gente deu um excelente passo rumo ao nosso objetivo, que é classificar. Ramon, boa noite Pedro também, Ramon, a torcedora do Corinthians sempre teve muita expectativa em cima do Coronado e do Wesley, a gente percebeu o Coronado fora do último jogo por suspensão, hoje nem entrou em campo por opção, e o Wesley das últimas três partidas jogou cerca de 25 minutos apenas, hoje mais uma vez não entrou em campo, e muito se pergunta o motivo, eu queria que você pudesse explicar o que está acontecendo, o motivo das suas escolhas, mas por que esses dois jogadores têm ficado um pouquinho mais fora? Nós também temos muita expectativa por esses dois jogadores, e principalmente por Wesley, porque é um jogador jovem, que tem que seguir crescendo, tem que trabalhar tácticamente, anímicamente e físicamente, e respondendo o que o treinador lhe pede para que o equipo, quando o necessite, este pronto. Creo que com todos falamos que estamos apuntando a nível grupal, e vamos necessitar de tudo, hoje não lhe tocou jogar, a semana passada tampouco lhe tocou ao Coronado, por a suspensão, mas o campeonato é muito largo, isto já começa, temos três torneos, e se tem que colocar bem para o momento que lhe toque estar ao 100%, e principalmente, não que lhe responda a Ramon Díaz, que lhe responda ao clube e aos hinchas, porque os hinchas exigen que jueguem bem, que tenham uma entrega e que consigam resultados, e isso está bom trabalho. Ramon, boa noite, boa noite, Pedro. Ramon, queria que você comentasse sobre a sua escalação, de você não utilizar um meia, primeiramente no primeiro tempo ali, muitos ficaram na expectativa se o Tales ia fazer essa função, mas ele teve liberdade mais pela esquerda, até para flutuar pelo meio, queria que você falasse sobre isso, se foi pensado também, algo que você viu no jogo de sábado já contra o Bragantino para essa partida, e também queria que o Pedro comentasse também, se esse sistema com três zagueiros, tendo mais liberdade ali para os dois alas, que hoje era o Mateuzinho e o Mateus Bidu, se isso de alguma forma também, e com a entrada do Tales, isso potencializa também o seu futebol. Começa? É, esse sistema de jogo, ele nos beneficia, essa amplitude que nos dá pelas laterais, acabou que o primeiro gol foi um contra-ataque, praticamente, o Hugo pega, repõe no Tales e a gente sai rápido, o segundo gol é uma jogada que vai da direita, vai para a esquerda, termina no Bidu, ele cruza, eu consigo achar o Tales, então, é um esquema bom de jogar, que nos dá amplitude, nos dá essa chegada forte no último terço pelos lados, para o centroavante é bom, é para ter bastante cruzamento, mas essa parte tática é com eles, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que estar preparado para jogar de qualquer maneira que for, independente do esquema, e responder da melhor altura a torcida e o clube que a expectativa em nós é muito alta. Com respeito ao táctico, me gostou muito, o equipe se está acostumbrando, o temos trabalhado bastante com essa linha de três e os laterais que passam muito. temos as características que têm, que são jogadores que são muito rápidos, muito profundos, e por isso criamos tantas situações. Hoje, Pedro teve uma grande chance de fazer um gol, teve uma grande chance, e, bom, mas acho que, em linha geral, tanto ele como todo o grupo, fez um partido extraordinário. Por um momento, difícil, porque tem que defender, e se pudo defender bastante bem. no futebol brasileiro passa que o adversário está jogado e que ele te juega o ataque, e realmente supimos defender bem, e os jogadores fizeram um grande trabalho. Estou muito contento. Vamos poder seguir jogando, tácticamente assim ou de outra forma, segundo as circunstâncias. Mas vejo que com essa linha de três, o equipe se sente muito comum. Cara, estou pronto, trabalho bastante, trabalho bastante para receber essa oportunidade. Acredito que fiz um bom partido. Ai, meu Deus, me apostou. Pode agora, pode. Estou pronto, se a comissão achar que eu devo jogar, estou pronto. Trabalho muito para receber essa oportunidade. Fiquei feliz pelo jogo de hoje, pude ajudar com assistência, mas, claro, o atacante quer fazer gol. Estou me cobrando bastante por aquele gol, mas é isso, seguir trabalhando, e se eles acharem que eu mereço a titularidade, eu estou pronto para seguir dando alegria para a torcida. Eu acho que é uma satisfação enorme, tanto para o jogador como para o treinador, quando põe um jogador e te rinde da forma que ele fez. Mas agora está mais comprometido que nunca, com o clube, com os hinchas e com os dirigentes, a ter esse mesmo nível de atitude, de agressividade, de constância, de dar o máximo para o grupo. E, por suposto, felicitação. Felicitação. Estou muito bem. Ramon, aqui é André Galvão, SBT. O Corinthians faz um primeiro tempo de altíssimo nível, fecha vencendo por 2x0, aí volta para o segundo tempo, tem aqueles primeiros minutos que o Bragantino veio com duas modificações, que pressionou, fez o gol, e aí você faz as alterações que... Não, acho que as alterações, na verdade, na minha opinião, as alterações fizeram a marcação encaixar. O Corinthians começou a sofrer menos com as suas alterações, mas muita gente ficou olhando para as alterações, só está entrando o zagueiro, está entrando o volante, está entrando o meia, está saindo o atacante. Na minha opinião, eu entendi que a marcação encaixou a partir das alterações. Era essa a sua intenção mesmo? Porque segurar esse resultado, segurar esse placar era muito importante para voltar com a vantagem para a Neokimic Arena? Eu acho que quando você ganha, há muitas coisas tácticas que saíram bem. Por aí, alguns mudanços que, por suposto, há jogadores que jogaram, que foram... que foram... são jovens, e também Andrés joga em uma posição que não é a dele. Então, ao equipe se lhe fez um pouco mais difícil, complicado. Mas, bom, já estávamos falando com o manager, o trabalho que queremos fazer para o futuro. Mas era importante ganhar. Sei que no segundo tempo, não jogamos como queríamos nós, e como queria o grupo, e queria a gente, e o periodismo. Mas, em este tipo de partidos, em mata-mata, é importante ganhar. E mais de visitantes. Agora temos que jogar de local. A pressão vai ser distinta. Sabemos que nós temos uma vantagem, e isso, ter uma vantagem... de no primeiro partido que jogou, é muito importante. Então, nós estamos felizes. A gente tem que estar feliz por o resultado, por o que se conseguiu. e vamos ver... Temos muitas expectativas para o que vem. Para a volta, para o partido com o Fluminense. Então, estamos tranquilos, e esperemos que o equipe continue a ser intenso, como foi no primeiro tempo. Queremos manter esse nível. Mas, não é fácil. Boa noite, Ramon, Pedro. Eu queria perguntar para o Pedro, primeiramente, a questão de você ser tão criticado, em diversas circunstâncias, no entanto, entrar, fazer um grande jogo hoje, e sair aplaudido pela torcida, né? Até você mesmo saudou a torcida ali na hora da substituição. E, para o Ramon, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre esse jogo de xadrez de hoje contra o Pedro Caixinha, né? Como o Galvão disse aqui, alterações de um lado, alterações de outro, né? O jogo, de fato, de xadrez ali. O desafio dos dois treinadores para conquistar o resultado. Que bom que foi a nosso favor dessa vez. Como eu disse antes, eu trabalho muito para ter oportunidade, para estar jogando. Todo jogador quer estar jogando, quer ter mais minutos. A gente tem uma concorrência muito forte dentro do nosso grupo. E isso tem que elevar o nível de cada um que está competindo pela posição. A oportunidade que eu tive hoje consegui responder da melhor maneira. Trabalho, cara. As críticas se calam com o trabalho. A melhor maneira de responder é dentro de campo. Então, eu foquei muito nisso. Foquei muito que, quando eu tivesse a oportunidade, eu tinha que dar altura. E fui feliz hoje em fazer um grande jogo. Mas é ressaltar a entrega do grupo. É muito difícil jogar contra o Bragantino. A gente fez um bom primeiro tempo. Sofreu um pouco no segundo. Mas isso mostra também que o grupo, o nosso time sabe sofrer. É importante. E a gente leva uma vantagem, mas a gente tem que entrar bem ligado no jogo de volta para garantir a classificação dentro de casa. E com respeito a gente sobre ele, que em linha geral é o futebol que dá uma nova possibilidade. E responder, e você tem que responder como jogador como ele fez. Por aí não venia jogando. Ele brindamos confiança. O necessitamos, como jogar de uma certa maneira. E ele o fez a perfeição, fazendo tenencia. Juego corto, e estando sempre cerca do arco para poder realizar o gol. Me gostou. Creo que a gente de Corinthians tem que estar feliz por o partido que fez ele e todo o grupo. Mas isso continua. Isso já começa. E já te disse, como os cambios não saíram no segundo tempo como queríamos nós. Mas, Andrés é um central e tem a característica de jogar, mas aí se necessita muita dinâmica, muito ritmo, muita pressão. Mas estamos contentos por o que ganamos. Ramon, Pedro, boa noite. Não se queira a Rádio Craque Neto. Primeiro para o Ramon, a minha pergunta é em relação ao Talismagno, jogador que chegou, fez dois jogos, dois gols, hoje atuou mais pelo lado esquerdo, onde ele mesmo disse que é a sua posição, mas está à disposição para atuar em outras posições. Como que esse jogador está ajudando e pode ainda mais ajudar você nesse esquema que você quer para o Corinthians? E para o Pedro, você tem um cara do lado que sabe bem da posição, né? Já pegou alguma conversa? Já pegou um pouquinho do que foi o Ramon Dias, principalmente nessa posição do centroavante? É uma referência, né? Porque sou do centroavante, não é assim, é um atacante. não, é uma referência, a gente teve uma curta oportunidade de trabalhar junto no Vasco, mas eu acabei saindo logo depois, então quando eles vieram eu fiquei muito feliz porque esse é um cara que ia ajudar muito a gente ali da posição. É sempre bom trabalhar com quem jogou futebol, principalmente com quem foi da posição, então ele tem dado uns toques, ele tem dado umas dicas e eu espero absorver o máximo possível para estar crescendo e estar melhorando cada dia mais. Parabéns pela vitória, para o Ramon, também para o Pedro. É um jogador, temos que dar felicidade ao manager porque é um jogador de jerarquia e quando tem jogador de jerarquia te propõen como jogou, por aí não está o 100%, não está o 100% com a dinâmica porque há uma semana que chegou e pude convertir dois gols. Então estamos felizes, tem muita jerarquia, se está adaptando ao grupo, aos que somos nós. Hoje, no segundo tempo, quando íbamos ganando a zero, pedi que juegue como terceiro volante, muito inteligente, o fez bem, me gusta, assim que vamos seguir trabalhando com todos e esperemos que consigamos poder seguir ganando. Parabéns pela vitória, para o Ramon, também para o Pedro. Para o Pedro, eu gostaria que falasse como é trabalhar com o Ramon Dias, jogando na seleção argentina, hoje está aqui no futebol brasileiro, como é o trabalho dele dentro de campo. E para o Ramon, como é trabalhar no futebol brasileiro, Ramon? Você que tem história no futebol argentino e agora com a sua segunda passagem aqui no Brasil, o que você traz de diferente e traz de bom da Argentina aqui para o futebol brasileiro? É uma apresentação. Como eu respondi na pergunta anterior, o Ramon foi um excelente jogador, tem um currículo imenso, então para nós, trabalhar com esse tipo de gente que foi vencedora é muito bom, nos dá as melhores referências e principalmente sendo da posição é mais proveitoso para nós, então eu sempre tento perguntar o que ele acha, quais são as movimentações, os posicionamentos que ele prefere, porque eu sei que a resposta vai ser a melhor possível, porque é um cara que entende muito dali, foi muito sucedido na posição, então é sempre bom e é uma vantagem para nós que joga na frente de ele como nosso treinador. Contento por ele. Estou muito contento por ele e por o resultado que obtivemos e acho que foi um partido muito importante para nós. E a gente tem que estar contenta, temos que ter paciência porque em esses tipos de partidos que se joga tão seguido cada três dias, a recuperação é muito difícil. nos faltaram três jogadores importantes onde, por a lesão que têm, por o esforço e as lesões, então temos que ter muita paciência, muita tranquilidade, temos que continuar a trabalhar com todo o grupo para que podamos fazer as coisas bem. Boa noite, Ramon. Boa noite, Pedro. Vou direcionar a minha pergunta ao Ramon. Ramon, a minha pergunta é referente ao André Ramalho. Novamente a gente vê ele jogando como volante e até a chegada do Alex Santana, o Charles, a gente podia entender que a posição estava contratada, estava fechada. Com a lesão do Alex Santana, a posição, na sua visão, você vê necessidade de mais a chegada de algum outro volante ou o André Ramalho pode suprir talvez uma contratação que passaria na cabeça da comissão, da diretoria? Bom, com respeito a as contratacións, estamos falando com o Manas, com o presidente, com o clube, mira meio como dizendo que vai dizer. Mas é as necessidades que tem o equipo. As necessidades que temos porque há muitas competências e as lesões são muito prospicia a que ocorran na seguida do partido. então precisamos ter um papel. Ojalá que podamos reforçar aí na metade. Para mim, acho que principalmente falta aí na metade e esperemos que se podam fazer. Por supuesto que são as necessidades que temos e ojalá que podam chegar. Ramon, boa noite, aqui atrás. Por que o Corinthians tem tido, não tem tido nas Copas as dificuldades que tem no brasileiro? Porque tem tido no brasileiro as dificuldades que não tem tido nas Copas? E pegando o gancho da sua resposta sobre o Wesley e sobre o Talismagno, você até numa coletiva anterior disse que o Talismagno, que o Wesley precisava ser mais protagonista, hoje disse que ele precisa ainda dar algumas respostas e o Talismagno é um jogador de hierarquia, um jogador que cumpre bem os pedidos do treinador. Na sua visão, falta um pouco do que tem o Talismagno para o Wesley? Me gustaría que le conteste o manager, pode le contestar o... Não, conteste... Me perguntou de... No reforço. Não, me perguntou a diferença de comparar Wesley e Talismagno. Qual está mais preparado que o Wesley? Bom, mas são momentos que o jogador decide ao jogador que tem que colocar. Neste momento estamos tratando de utilizar a lo melhor que temos, a como está tácticamente, o tempo que... o tempo que leva, a situação según o partido, mas seguramente vamos seguir utilizando a todos porque o necessitamos a todos. Temos um papel bastante corto e... e esperemos que podamos seguir obtenendo os resultados principalmente para a gente. E sobre as diferenças do time, tem dificuldades no Brasil, mas não tem as copas. Por que tem as dificuldades nas copas e não tem as copas sem a carreira do mundo? Sim, eh... Hemos cambiado tácticamente, por aí, creo que isso era... Pero seguramente vamos a recuperar porque temos um papel com jerarquia para poder recuperar, temos que estar tranquilos. Seguramente, já o próximo partido com o Fluminense se vai ver outra coisa diferente para que podamos obtener o resultado. Ah... Entrevista coletiva do Ramon Dias. Vamos lá. Primeiramente, eh... ele gosta muito de um centroavante. Aí, nas táticas anteriores dele, eh... era natural. Três atacantes, um referência, dois... do jeito que foi hoje. Três atacantes. Próximos, com amplitude dos laterais. Geralmente, atacando com quatro. Mas se tiver três, como o Alas, não tem problema nenhum, ele também faz essa questão. E ele tá muito feliz com o Pedro Raul. Muito feliz com o Pedro Raul. Isso é preocupante para muita gente. Eh... Principalmente, hoje a gente tava começando o nosso pré-jogo, essa possibilidade do Pedro Raul ser... Já vai que faz vários gols. Aí, já temos o titular da Sul-Americana. Precisamos do titular do Campeonato Brasileiro que a gente precisa de um centroavante. Não pode faltar um centroavante para o Campeonato Brasileiro. Correto? Hoje a gente já sabe que o Arce foi... Teve desistência da questão do Arce. Mas, eh... O Corinthians, pelo seu treinador, vai ter que fazer uma nova aquisição, né? Eh... Ele cobra principalmente no meio campo. E a gente falou aqui mais cedo também que a perspectiva é trazer realmente o Coelar, Coelar, né? Pra muitos aí. Para suprir essa necessidade do Corinthians. Vai ter que... E é uma recorrência. Toda a entrevista coletiva do Ramon Dias, ele trata sobre essa questão de reforço. E hoje pontuou o meio campo. Muito menos o ataque, mais o meio campo. Por quê? Porque ele teve que utilizar o André Ramalho novamente pela ausência do Ranieri, já temos a ausência do Alex Santana, não temos o... o Maicon como opção, não temos nada a não ser Rian, que eu entendo que é mais ou menos dessa forma. É Charles, Rian, Ranieri, são os três volantes da equipe. Bidon não é volante e ele não entende dessa forma, tanto é que traz ao meio campo corintiano um zagueiro com características defensivas, com capacidade de saída de bola, com questão de marcação, posicionamento e experiência para o setor. Ele não vai trazer o bidon ali para ser o Rian o primeiro volante, ele traz para ser o jogador de marcação e por isso traz o André Ramalho na função. E isso ele compreendendo a necessidade de nova contratação e eu também entendo que é essencial a contratação de mais o volante. Então, de certa forma, o que a gente tem que buscar? Uma ideia do que o Ramon quis produzir hoje e ele gosta dessa formação com três. O que chamou atenção é a ausência do Wesley e uma das reprimendas que acabam chegando ali é você vai ouvir mais o seu treinador do que você precisa e é o que a gente precisava de um treinador, a indicação do que o Wesley precisa. O Wesley precisa amadurecer como jogador.